Fala galera do Espírito Esportivo Hoje a gente está aqui num cenário incrível Pertinho de Lauro Para apresentar para vocês um esporte super radical Num lugar bem calminho E veja só, olha aí no fundo Fique de olho que já já eu digo quem é o nosso convidado de hoje Fala galera do Espírito Esportivo Agora vocês já sabem onde a gente está A gente veio para que eu vá Jacuípe Para conversar com o vice campeão mundial de jet Recém-chegado do Japão Bruno Jacó Muito bem-vindo ao Espírito Esportivo Beleza Zeca, é um prazer estar falando aqui de um esporte que eu já faço desde novo E vou trazer vocês aqui para conhecer esse paraíso A gente vai falar hoje um pouquinho de um esporte automotor Que já é uma coisa diferente E a gente vai tentar entender o que se tem E qual é o espírito esportivo por trás desse esporte Vamos lá Jacó Me conta um pouquinho cara Primeiro parabéns vice campeão mundial Já deve ter sido uma conquista sensacional Mas explica um pouquinho para a gente como é esse esporte que você vive Jet e que tipo de jet é Porque quando a gente entende como jet A gente só imagina aqueles jets grandão As pessoas andando um atrás do outro e tal Mas explica um pouquinho para a gente como é que funciona esse tipo de competição O free ride é uma categoria que une basicamente o motocross freestyle Que são os saltos nas rampas No caso a gente usa a rampa as ondas Natural, a rampa natural Isso, a rampa natural e também surf Então o circuito mundial de free ride é muito parecido com o circuito mundial de surf São etapas durante o ano Tem jurados que avaliam os homens 2x2 que vão na água Quanto a amplitude da manobra O surf na onda, a parte crítica da onda A perfeição Então é um esporte que a gente tem contato com a natureza Tem uma camaradagem boa entre os atletas Para mim estar no mar é algo assim que renova as energias Então eu comecei com a passear de jet nesse sentado Que a galera chama de sentado, o grandão, que é o mais popular Com meu pai com 8 anos aqui em Jacuípe Aqui só tinha mato praticamente, não tinha nada Então assim, praticamente eu cresci dentro disso daí Meu pai gostava muito do esporte, o motor Minha família sempre me incentivou E ter o filho praticando esporte é realmente o que a maioria dos pais querem Na verdade o esporte ele traz muitas coisas boas junto com ele Quando você falou assim, categoria free ride É aquela de manobra radical livre, é isso? Isso, free ride ou motossurf, que é conhecido lá fora também É aquela que você faz as manobras nas ondas e surfa também Então é aquele jet de andar em pé Que parece uma pranchona com motor Então é um pouquinho mais desafiador Você tem que ter mais equilíbrio, preparo físico Mas assim, aquele cara que já tá habituado a andar no sentado E quer uma coisa a mais, ele passa por um em pé Você ganha realmente mais condicionamento físico Também serve como mais saúde e tal Mas você não consegue fazer passeios longos Então tem seus prós e contras E também tem que ter muita criatividade Porque pelo que eu já assisti de você fazendo ali Aquelas manobras, tem os backflip Tem umas coisas assim que você anda fazendo Tem, o backflip que é o mortal pra trás A gente aterriza, né? Parece muito com a... E aí, quando a gente tá de caixa abaixo A gente tenta tirar e extensionar a perna, braço Pro jurado ver que a gente tem controle E tá fazendo coisas, variações mais difíceis Esse ano o surf, alguns anos o surf tem diferenciado muito Nas pontuações, né? O máximo que você pega é a onda O posicionamento da parte mais crítica e difícil da onda Porque ficou muito aquele, ah, manobra Manobra é bonito de ver a altura que a gente sobe 360 e tal Mas os jurados estão avaliando 50% do surf Então, eu consegui Apesar de participar esse ano Com muitos desafios Alguns machucados E jet alugado Eu consegui aqui com a minha equipe, né? Me diferenciar nessa parte daí Pegar e treinar cada vez mais o surf Pra... Tem mais criatividade Isso, porque você chega a um nível de manobra Que você já tá num nível tão elevado Tão elevado que você tá tão perfeito Que você começa a se machucar Criando coisa nova E você chega num nível tão forte Seu corpo já tá dolorido Já tá cansado de 15 anos praticando E o surf, querendo ou não Você tem menos impacto É claro que você tem que ter preparo físico Equilíbrio Conhecer muito, né? E pra isso o Nicky que tá aqui presente Já faz sua orientação também bastante O Luciano que tá ali atrás das lentes Mostra isso daí Vê posição de onda Aquela rasgada Onde é que você tá ali na pancada Se você conseguir descer Porque o cara dar um tubo numa prancha É muito diferente de um jet O jet é pesado E se você errar E tomar a vaca, né? Entrar na água ali Na prancha você levanta Pega a prancha e vai embora O jet acabou pra você O jet entrou água Pode não funcionar Acabou a bateria Pois é, isso pra mim É uma das particularidades De esportes automotores, né? Porque quando a gente fala de esporte A gente entende que tá fazendo Atividade com o nosso próprio corpo Eu percebi aí na sua fala Que você usa muito em parceria Seu corpo com o jet É meio que uma extensão E como eu te falei Como eu tenho esses desafios Durante o circuito Até por questão logística Daqui do Brasil pra fora E eles não Tem o jet em todos os lugares Eu acabo alugando em muitos lugares Então eu tento me diferenciar No meu Como atleta Preparo físico, né? Equilíbrio Treinar cada vez mais o surf Pra tentar diferenciar E nas manobras Às vezes você não tem Aquele motor suficiente Que a onda não estiver grande Você não vai tão alto E você tentar Tirar o velho leite de pedra E vai no braço mesmo Joga pra cima Leite de pedra Tentar o máximo que você puder Fazer muitas variações Os aéreos Que a gente consegue Dar mais alto Do que a prancha Porque a prancha Você pega a velocidade E sem motor você sobe A gente pega a velocidade E usa o motor Sobe mais ainda Então assim Eu tenho assistido muito Então essa união Da moto e do surf Tem sido muito forte E a gente tem Tem crescido muito lá fora Aqui, né? Querendo ou não Você tem um representante Fora do país Já oito anos Do circuito mundial bem Ajuda Algumas pessoas Algumas pessoas Se interessarem E hoje com a internet Você tem acesso Na época que eu comecei Eu era tudo lá Ia pros campeonatos Assistir pra tentar aprender Não tive ninguém Pra me ensinar Entendeu? Veio da sua cabeça Então veio Assistir os vídeos Na época que tinha Dos campeões e tal Ia pra um lugar Outro assistir E meter a cara E tentar, né? E assim O apoio dos amigos Sempre Da família Foi muito importante Principalmente no início E depois que você vai Se destacando lá fora Vai começando A conseguir os patrocínios Começa a ter uma rentabilidade melhor Falando do jet E também ainda Na curiosidade De um esporte automotor Quando Em dias de treino Por exemplo Quando ele falha Quando ele tá quebrado Alguma coisa Você perde o jet de treino Ou você acaba fazendo Outro tipo de treino Tem alguma coisa que compense E como é que funciona É interessante essa pergunta Porque Acontece isso Às vezes No início Principalmente Quando você monta Equipamento novo Acontece até você acertar ele Isso é normal Quando você Amaciado Você tem um equipamento De competição Então às vezes A gente vai Acontece alguma coisa Resgata Volta E a gente não desiste De deixar ele pronto Pra voltar pra treinar A gente mexe Quando não tem jeito mesmo Realmente Foi treino Perdido Não Porque Existiu ali E tal E a gente Compensa na parte física E já tenta consertar Pra voltar pra água Entendeu Agora Eu tô conseguindo Montar um outro Pra ter dois Entendeu E aí que acontece Se eventualmente Eu não conseguir resolver Um eu vou pra água Com o outro Se não for o outro Irmão É porque Deus não quis É melhor ficar sem Melhor ficar sem treinar Naquele dia ali Deixa pro próximo Tu falou que seria o ideal Ter dois por exemplo Mas me explica um pouquinho Pra galera também É um esporte caro? Você acha que dá pra ter dois? É um esporte que dá pra poder Ter um pelo menos E vir brincar? Dá pra começar de alguma forma? Como é que você indicaria Pra gente que não Zero Como aqui em off Eu tava comentando com você Eu comecei com um jet de 8 mil Né? Comecei com um jet de 8 mil Mais original O que quer dizer isso? O mais simples A mecânica mais simples Então quanto mais simples Ela é Menos incomoda Então eu comecei com um só Tem muitos esportes aí Que são muito mais caros E as pessoas não sabem Então eu comecei com um só E foi tranquilo Só que quando você vai elevando Você precisa mexer mais Investir mais E nisso ele Está suscetível a ter mais problemas Então você chegar a um nível Que realmente o certo É você ter dois equipamentos E até viajar com dois Então pra começar Esse é o nosso projeto Mas a gente está Batalhando Até com Outras equipes Fora do país Eu já tenho hoje Um apoio De uma empresa americana Pra Chegar lá de igual Pra igual Não irmão Eu estou aqui agora Com equipamento igual o seu Você está de Ferrari Está de Mercedes Eu também agora Estou com Ferrari E estou com Mercedes A diferença vai ter que ser Realmente o físico Ou a preparação Técnica, física E tudo mais Então pra começar Dá pra começar De alguma forma Assim bem rasteirinho Bem devagarzinho Com equipamento Mais simples Hoje é como eu te falei Hoje a internet E se você usar De informações Informações Confiáveis Você tem informação fácil O que não tinha Na minha época É verdade Entendeu Então você pesquisa Você busca Você tem ali As redes sociais Você acompanha Um cara que faz aquilo ali Tá entendendo Muita gente me acompanha Que quer iniciar o esporte Manda mensagem pra mim Respondo Ajudo Então é acessível Doa aula É muito mais acessível E agora com o verão Frente pro Google A gente está aqui Numa cidade Numa região vizinha Láudifreitas E aí é como dica A gente está na Marina Jacó Como dica O que você acha Que aqui é o melhor lugar Pra se começar Como é o processo Só pra começar a andar Pra poder Aproximar um pouquinho mais A galera desse esporte Que pelo que eu entendi Ele é super radical E bem criativo Tem muito a ganhar Eu acho assim Pra pessoa que quer Não só praticar como esporte Mas também quer ter Aquele lazer do fim de semana Trabalhar a semana toda Renovar as energias Pra semana que vem Então você primeiramente Tem que se habilitar Existem escolas Crandenciadas pela Marina É só você entrar no site Da Capitão dos Esportes Aqui realmente É mais próxima da região De Láudifreitas Que é Maçari A gente é credenciado Você faz o curso prático Obrigatório pra motonauta Que é o jet E daí você pode adquirir Um jet de andar sentado Já que você nunca andou É o ideal Pra você começar E aqui você tem um rio Que é mais simples Do que você Começar no mar Então você vai se habituando Embargo de Acuípe No rio Que é um rio limpo Um rio bacana Tem essa marina Tem outra Tem alguns lugares legais Pra você atracar a embarcação Quer comer um peixe Se alimentar bem Se hidratar Justamente aqui Na marina Você pode descer Subir Você tem um restaurante Tem a escola Tem tudo aqui Você não precisa sair daqui Depois você pode ir evoluindo Ah, eu quero agora Partir pro Furi Ride Adquirir a embarcação em pé Tá puxando essa gente Do seu lado Você quer concorrente Você quer parceiro Você quer trazer Eu vou ter que deixar Algum discípulo Não tem jeito Procure esse daí Tem uma escola aqui Tem uma formação Já tem uma galera Que tá crescendo aí Existe muita gente Principalmente Sul e Sudeste Tem bastante gente E que vem pro lado de cá E a galera daqui Também que pratica Principalmente nesse período Agora Vem todo mundo junto Aqui A gente pratica junto Então um ajuda o outro Se eu tivesse mais brasileiro Junto comigo aí Mas é justamente aí Que vem a pergunta chave Ver dessa galera Como é que tá crescendo Se a galera tá vindo Tá consumindo esse esporte Pra poder entender Qual é o espírito esportivo Do Jet Desse tipo de esporte automotor Que faz com que a galera Venha direto E que conquiste cada vez mais Habilidade pra poder Tá competindo E indo e crescendo Cara A vibe do free ride É muito Muito boa A gente só quer Ter contato com a natureza Praticar o esporte Se divertir Tá aqui Num lugar bacana Ajudar um ao outro Até na própria competição Como eu te falei A gente ajuda um ao outro Até em nível mundial Dentro d'água A gente vai querer ganhar Mas quando acontece Algum acidente Com um atleta Nosso oponente A gente imediatamente Deixa de competir Pra ver como tá a situação Se tá boa A gente volta Tem um resgate especializado Pra isso Se não A gente até Já aconteceu o caso E a bateria não continuar E acontece do mesmo jeito É que a gente vem Se diverte Pratica o esporte Tenta tá todo mundo junto Então o espírito esportivo Nesse caso Até em competição É muito bom Então é por isso Que mantém a gente praticando Praticando Mantendo Dá pra se liberar Endorfina com essa atividade Com certeza Além do mais Estranfona desquastificada De carro É sensacional Você tá aí Caio só abaixo Voando Entrando na água Não tem nem como descrever Só fazendo Então entendi Opa Fazendo Já entendi a dica Vamos pro mar Vamos pra água Vamos tentar Esse desafio Ver como é que é Como é que funciona Na prática Então é isso A gente agora vai pro mar Pra poder descobrir E entender um pouquinho mais Desse espírito esportivo E de esporte automotor Bruno vamos lá Aceito o desafio Vamos lá Vamos pro mar Contato com a natureza Primeiro desse dia lindo Vamos lá Vamos pro mar É isso aí galera Esse foi o esporte esportivo De jet É isso aí Woooo Woooo É isso aí É isso aí É isso aí